Música Meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha aqui que gracinha, ó, guarda-chuvinha pra fazer chuva de Benson. Né, bonitinho? Gente, não é de biscuit, tá? Posso garantir pra você, ele não é de biscuit, ele é fofinho, ó, ó, como fica fofinho e eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que eu fiz essa gracinha. Então, bora lá pro vídeo? Bom, meninas, eu comprei essa massa aqui, ó, de EVA, tá? Aqui, ó, massa de EVA foame para modelagem, tá? Ela é fácil de usar, não mancha, não rompe facilmente, é suave, macia e não é tóxica. Então, você pode fazer à vontade, criança também pode fazer. E eu fiz esse chapéuzinho aqui através de molde, tá? Porque eu não consigo fazer à mão, mas se vocês conseguirem fazer à mão, pode fazer que vai dar super certo. Mas eu tenho esses moldes aqui, ó, tá? De silicone e eu fiz essa gracinha aqui, né? E com a sobra, lógico, porque a gente faz as sobras. Aí, pra não estragar, eu fiz essas bolinhas aqui que vai me servir depois pra fazer aplique de sorvete. Então, eu vou deixar essas belezinhas aqui e vou tá fazendo aqui com vocês hoje a nuvenzinha chuva de amor. Então, aí, eu vou tá usando esse molde aqui pra fazer a nuvenzinha ou esse aqui pra fazer um peixinho porque eu quero ver se vai dar certo. Se der certo, meninas, eu vou trabalhar com isso também, tá? Eu tá sempre fazendo novidade aqui pra vocês aqui no canal. Então, ó, essa embalagem aqui é boa que você pode guardar. Ó, aqui ela lacra de novo. Então, você pode guardar a sua massa na própria embalagem. Assim, ó, tá vendo? Que não estraga. Ó, e depois é só abrir, ó. É só abrir novamente, tá vendo? Ela trava mesmo. Então, é bom que conserva bem a massa, tá vendo? Aí tem que botar força. Aí, eu vou tirar aqui um pouquinho de massa. Vou tirar aqui dessa pontinha aqui, ó. Só esse pouquinho aqui vai dar pra me fazer o que eu quero. Se não der, depois a gente pega mais, tá? Então, meninas, eu quero ver se vai dar certo porque eu gostei do resultado do guarda-chuvinha. A gente sova a massa, tem que estar com a mão limpa, tá? Ó, ela é gostosinha de trabalhar com ela. Ai, eu amei. Olha que textura. Ó, pra vocês terem uma ideia. Muito gostoso. Tá? E o material aqui tem que estar limpinho. Aí, eu quero fazer umas nuvenzinhas, porque eu quero fazer aplique pra colocar em sapatinho. Então, eu vou fazer nessa menor aqui, ó. Tá? Mas eu não vou fazer esse lado aqui porque eu queria fazer colorido. Mas como eu não tenho todas as massas, eu vou fazer só um pedacinho pra me fazer o peixinho também. Eu quero ver com vocês se dá certo. Aí, depois, vocês esperam secar, entendeu, meninas? Tem que esperar secar. Ó, a gente coloca aqui no molde. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Alisa bem pra ficar direitinho aqui atrás. Aí, aqui, você deixa um pouquinho. Não tira agora, não. Enquanto isso, a gente vai fazendo o peixinho. Ai, eu tô adorando essa massinha. Ver se eu consigo fazer esse pequenininho aqui, ó. Tá? Ou nesse aqui, maiorzinho. Fazendo maiorzinho. Porque agora também, meninas, eu tô trabalhando com sapatinho de feltro. Então, eu quero uns apliquesinho também pra botar nos sapatinhos. Pra eu fazer o que eu fizer pra colocar no laço. Eu quero trazer essas novidades aí pras mamães. Ó. Aí, alisa bem aqui, ó. Pra ficar lisinho, tá? E enquanto isso vai esperando, eu vou mostrando pra vocês. Aí, depois, vocês dão um acasabamento com uma tesourinha assim, ó. Pequenininha, tá? Aí, vocês vêm cortando pra fazer o acabamento em volta. E fica muito bonitinho. Então, como eu tô pensando em trabalhar com sapatinho, eu quero colocar assim, ó. Uns apliquesinho no sapatinho. Não sei se vai ficar legal. E fica muito bonitinho. E depois eu vou ver a cola aqui. Vou testar as colas melhor pra poder colar. E tudo isso eu vou tá passando aqui pra vocês, entendeu? Aí, enquanto isso, o nosso tá secando aqui um pouquinho. Porque não é bom tirar de imediato. Porque ele fica molinho. Então, espera secar um pouquinho. Então, enquanto seca aqui um pouquinho, tá? Eu já volto. Então, já se passaram cinco minutinhos. E a gente vai tentar tirar, tá vendo? Pra tirar, é bom fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Tirar com bastante delicadeza, porque fica tão fofinho que tá arriscado até quebrar. Olha, meninas. Ó a nuvenzinha como saiu. Deixa eu ver se tá pra vocês verem melhor. Olha que gracinha. Agora, essas voltinhas aqui, né? Que dá, tá vendo, ó? Essa rebarbazinha aqui. Aí, a gente vem com a tesourinha fininha e vai cortando. Com muita delicadeza, tá? Porque, como eu falei, é uma pecinha que você tem que ter muita delicadeza. Porque, senão, você vai estragar ela. Ela é muito fofinha. Aí, você pega bem delicadamente. Se você não conseguir cortar... Ela toda, você vem com um boleador. Ó, se você não conseguir cortar, aí você vem com um boleador ajeitando. Esses acessórios você encontra onde vende material pra biscuit, tá? Vai jogando pra trás. Aqui atrás eu vou cortando, ó. Tá vendo? Ó. Mas depois que seca, fica fofinha a massa. Fica fofinha. Igual aquela que eu mostrei do guarda-chuvinha. Então, vocês têm que ter muita paciência aqui pra cortar, pra dar acabamento, pra ficar um trabalhinho bonitinho. Olha. Ai, gente. Sinceramente. Eu estou amando isso aqui. Eu estou amando trabalhar com essa massa. Espero que vocês gostem também. Ó, que gracinha. Gente, a massa não é cara, não. É baratinha. Foi R$4,00 e R$5,00, né? Onde eu comprei. Aqui na minha cidade. Ó, tá? Faz o acabamentozinho. Tá bom? Aí depois, se você quiser, quando ela secar, aí você vem fazendo detalhe da bochechinha, do olhinho. Mas de antemão já ficou assim. Olha, que linda. Eu amei. Eu amei. Amei de coração. Aí imagina isso aqui num sapatinho. Ó. Como vai ficar bonitinho, né? Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, eu vou esperar secar. Depois que ela secar, que eu tiver toda prontinha, eu venho mostrar pra vocês. Agora, vamos lá no peixinho. Ver se a gente consegue tirar o peixinho também. Sem estragar ele todo. Ai. Sem fazer... Consegui. Aqui. Ó. Tá vendo? Então, dá pra você trabalhar com molde, com ela. Tem gente que consegue fazer as modelagens todas na mão. Eu sou sincera. Eu não consigo. Então, eu tenho esses moldes que eu comprei pra estar trabalhando com biscuit. Mas... Fui testar pra ver se dava. Deu super certo. Tô usando agora pra fazer... Olha. Vai ficar lindo isso aqui também. Entendeu? Ele fica fosco. Tá? Ele fica fosco. Aí, se você quiser, você pode estar jogando um brilhozinho aqui. Olha o peixinho. Como ficou uma gracinha. Olha isso aqui. Vou pegar assim, porque na mão eu tenho medo até de estragar. Essas sobrinhas aqui, ó. Eu faço bolinhas. Por que eu quero essas bolinhas? Porque elas são levinhas. Ai, fica levinha a pecinha, tá meninas? Fica muito leve. Então, eu quero ela levinha. Ô. Eu quero ela levinha. Eu quero as bolinhas. Pra mim tá fazendo... É... Aplique de sorvete. Eu vou usar elas em vez de... De... De pompom. Aí, eu uso elas. Entendeu? Aí, eu faço as bolinhas aqui, ó. Opa. Grudou uma aqui na outra. Aí, dá pra gente fazer muita coisa com essas bolinhas. Dá pra fazer frosinha. Aí, eu vou comprar mais dessa massa, ó. Dá pra fazer frosinha assim. Cadê as outras? Ó. Ó. Fazer frosinha. Não dá, meninas? Dá pra fazer um monte de aplique legal com essa massinha. Eu gostei muito. Ó. Tô faltando um mazinho aqui. Eu gostei muito dessa... Vou deixar aqui, ó. Essas daqui que tão pra secar agora... Não pode ficar juntas, não. Porque senão elas colam. Entendeu? Então, deixa separado. Vou deixar aqui e... Quero fazer um testezinho também com esse pozinho aqui. Que é aquele pozinho pra biscuit da Saramanil. Pra ver se vai... Dá certo. Vou fazer nesse aqui que já tá seco, né? Vê se dá pra pintar também. E, meninas? Pior que dá, ó. Fica lindo. É porque não tá dando pra vocês verem, mas dá pra pintar. Tá vendo? Dá pra pintar e passar esse pozinho nele também, ó. Dá uma realçada. Ai, ficou lindo. Ficou show. Aí ele fica meio fosco, né? Mas fica com esse brilho. Amei. Amei, 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 amei. Gente, estou apaixonada nessa massa. Massa de EVA. Tá? Fica uma textura gostosa, ó. Você pode pegar. É fofinha, ó. Muito fofinha. E não... Tá vendo? Ó, não desmanchou. Não é igual o biscuit que a gente aperta. Aí pode quebrar. Esse não. Fica gostosinho. Fica bonitinho. Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem e quiserem ver mais pecinhas na massa de EVA, comenta aqui no canal, gente. Deixa lá nos comentários o que você gostaria de ver pra eu estar fazendo aqui pra vocês. Depois eu vou mostrar como é que vai ficar a nuvenzinha. Porque eu tenho que esperar ela secar. O peixinho também. Mas o peixinho eu já posso pregar aqui. O... Aquele traquinho que a gente bota pra ficar bonitinho. Então, eu já posso colocar ele aqui. Pra dar um salme. Deixa eu ver se vai ficar. Opa. Ó, ficou. Tá vendo? Aí, quando ele secar, ó. Aí já fica esse brilhozinho aqui do estrais, né? Ó, ficou e não detonou a massinha, tá? É... Vou dar uma pinceladinha aqui também pra ver se vai ficar bonitinho. Pior que ficou. Caramba, ficou lindo. É porque não dá pra vocês verem, mas quando vocês fizerem na casa de vocês... Ai, fica lindo. Ó. Tirou aquele fosco dele. Mas ele fosco também, ele fica muito bonitinho. Gente, eu vou estar fazendo mais pecinhas e vou estar mostrando pra vocês. Na medida que eu for fazendo, vou estar... Olha como vai ficar bonitinho. Ai, gente, vai ficar lindo nos sapatinhos também. Então, na medida que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês como que ficou. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês como que ficou a nuvenzinha. Depois que eu vou botar uma maquiagenzinha nela, vou colocar... É... É, só a maquiagenzinha porque o efeito dela é esse mesmo. Eu queria fazer ela colorida. Eu queria fazer ela branquinha. Ela tem até um lacinho aqui. Meu Deus do céu, olha. Tem um lacinho na cabecinha. Que gracinha. É... Eu queria fazer esse aqui coloridinho, né? Mas eu vou fazer uma assim colorida pra vocês. Vou comprar mais massa. E vou fazer colorida pra vocês. Ver como que ficou. Deixa eu ver. Eu vou fazer um sapatinho, olha. Menina, mas que lindo. E depois eu vou mostrar pra vocês também como é que eu faço meus sapatinhos. Tá bom, meninas? Vou fazer um vídeo aqui bem detalhado pra vocês aqui no canal. Vou deixar secando aqui agora. Porque elas tem que secar numa superfície reta, tá? Pra não ficar... É... Como é que se fala? Tortinhas. Então, nós temos que secar aqui numa superfície reta, né? E ir virando. E virando pra poder... Pra poder... Ficar assim, retinha, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de aula pra vocês, meninas. Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui. Que grudou. Até o próximo vídeo de aula pra vocês, tá? Venho trazendo mais dessa novidade aqui pra vocês. Beijos! E aí E aí